Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente tá no meu Tô em Seus Amigos, porque a gente vai tentar aqui pessoal, de alguma forma, de algum jeito, completamente, totalmente diferente, quebrar todos os ossos do Skibre Toy, isso mesmo, vamos ver aqui se a gente vai conseguir, e olha, eu tô morrendo de medo, super medo, a gente precisa aqui fazer várias atividades antes, não é? E pessoal, eu quero que vocês que chegaram até aqui no vídeo comentem a Toilet, pra ganhar um super coração no seu comentário, também não se esqueça do like, que isso é muito importante de ativar o sininho, então agora vamos levar aqui todo mundo que está mega faminto, né? Parece que eles não comem há bastante tempo, vamos levar todos eles aqui, beleza, vamos lá, eu tenho aqui um milkshake também que ninguém tomou, e olha, acho que não aconteceu nada de diferente, então aquela ali foi uma combinaçãozinha bem da básica, não é? E eu acho que agora a Beca não tá mais com fome, ou ela então deu uma bugadinha, pode ter sido as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente nunca vai saber, eita caraca, fui pro lugar errado, pera aí, pera aí, vamos continuar aqui ajudando a Beca, que eu acho que agora oficialmente desbugou, e ela já saiu até da mesa, não é pessoal? Porque a gente precisa da ajuda aqui de todo mundo, pra gente conseguir fazer isso de quebrar todos os ossos do Skibre Toilet, na verdade pessoal, ele não tem tantos ossos assim, ele só tem o pescoço e a cabeça mesmo, né? Então a gente vai ter que dar uma ótima olhada aqui em tudo, vamos dar aqui bastante comidinha pros nossos queridos amigos, que eu acho que agora estão quase ficando mega cheios, olha aí, falta só o Ginger agora, Aqui, ai o Ginger ficou todo cheio, agora sim pessoal, conseguimos a fazer tudo isso, então vamos continuar aqui, né? Tirar aqui o anúncio, vamos colocar aqui o Ginger pra jogar um pouquinho de videogame, pode jogar aí, vamos levar aqui o nosso querido amigo Ben pra fazer comidas, vamos levar aqui o Tom pra fazer a limpeza, e vamos pegar a Beca aqui, e vamos deixar ela tocando uma mega guitarra super irada, vamos deixar aqui a Angela em cima do presente, E vamos levar agora também pessoal, o nosso querido Hank pra jogar aqui um pouquinho de basquete, que eu estou com um pouquinho de vontade de jogar, então a gente só tem que acertar a cesta, que pelo jeito aqui é bem simples, ah, eu errei, ai eu errei de novo, meu Deus, não é tão fácil assim também não, né pessoal? Não é tão fácil, mas também não é nem um pouco tão difícil, então vamos continuar aqui jogando super bem, super ótimo, vamos fazer a curvinha, ai meu Deus, eu errei, ai agora sim deu certo, conseguimos acertar, a gente tá fazendo aqui boas pontuações, Pontoações bem iradas mesmo, olha isso, beleza, joga lá, ai caraca, assim não vale, pronto, temos que fazer pelo menos 10 aqui, 10 pontuações, 10 pontos, que é uma pontuação até que bem baixa e fácil da gente fazer, ai aqui eu errei, aqui eu errei de novo, joga ali, ai caraca, o meu arremesso está simplesmente horripilante pessoal, tá bem do péssimo, Agora a gente tá conseguindo e boa pessoal, conseguimos aqui, e agora, o que será que vai acontecer por aqui pessoal? Olha só, caraca, eu não tô acreditando, apareceu simplesmente o Skibri Toilet aqui, enquanto a gente joga basquete, ai que coisa chata, ele tá simplesmente do nosso ladinho aqui pessoal, bem do ladinho mesmo, perto da bola ali ó, bem daquele lado, do lado da tabela e da cesta, ai caraca, que coisa chata, que coisa chata, O Skibri Toilet apareceu agora pela primeira vez, mas a gente ainda vai tentar quebrar os ossos dele com alguma mega armadilha, que eu vou ter que bolar um mega de um plano, não é? Então vamos ver, vai, sai daqui logo, então vamos continuar, olha só que coisa maneira, agora aqui a gente vai fazer aqui, fazendo várias coisas bem boas, e vamos ver, apareceu outra anúncia, é só a gente fechar aqui maneiro, e agora é só a gente continuar aqui com as nossas atividades, Será que alguns personagens vão querer fazer algumas coisas? Porque a gente tá precisando pessoal, fazer uma mega limpeza na casa, porque tá super bem suja, olha só aqui, a gente precisa levar pessoas que não estão fazendo nada, por exemplo agora o Tomzinho, olha, pessoal vocês perceberam que depois que apareceu o Skibri Toilet lá, quando a gente tava jogando basquete, o jogo começou a ficar meio que travando, Isso aqui é um sinal que tá dando certo aqui, ele tá aparecendo aos poucos, então a gente tem que ficar super ligeiro, prestando bastante atenção em tudo, não é? Então vamos ver aqui o que a gente pode encontrar, a gente não sabe ainda muito bem as coisas, né? Mas eu espero que a gente consiga encontrar mais vezes o Skibri Toilet antes da gente fazer isso, mas olha, como parou de chover, a gente já vai começar aqui os preparatórios, pra gente fazer aqui a quebra dos ossos dele, Primeiro de tudo pessoal, vamos ter que pegar aqui e trocar a roupa de três personagens super legais, pode ser pessoal, basicamente qualquer roupa que você tem aqui no seu guarda roupa, Eu vou colocar aqui a roupa padrão do Tom, na verdade eu não vou colocar a roupa padrão, vou colocar uma roupa muito mais maneira, vou colocar aqui esse moletom, E agora eu quero trocar o chapéuzinho dele também, eu quero colocar aqui, vamos ver, aqui ó, essa máscara de mergulho, desse jeito que fica bom, Aí você pode escolher pessoal, qualquer outro personagem que você tenha, eu vou fazer o Tomzinho junto com a Beca, que eu vou usar esse óculos de segurança, com a roupa do Pandinha, Beleza, agora sim deu certo, vamos ver se manteve, manteve, e agora pra finalizar essa primeira parte, vamos trocar a roupa da Ângela, Eu vou deixar a Ângela basicamente, olha, eu não tenho essa roupa de Joaninha, é a única que falta e a de bastante ainda falta, Eu achava que faltava pouco, mas não falta muito pouco não, eu vou deixar a Ângela desse jeito, pronto, beleza, conseguimos, E agora é só a gente continuar aqui, vamos fazendo aqui mais algumas atividades e tudo mais, e na próxima vez que o Skibre Toilet aparecer, Significa que da outra vez ele já vai tá bem ferrado, e olha só pessoal, caraca, o Skibre Toilet realmente apareceu aqui, Ai meu Deus do céu, então deu certo, deu certo, deu certo, então já que ele apareceu aqui, a gente vai precisar prestar bastante atenção nas coisas, E o que vai tá acontecendo ao nosso redor, ai ai ai, que coisa chata, que coisa chata pessoal, Então já que isso aqui tá acontecendo, vamos prestar mais atenção em tudo, porque na próxima vez que ele aparecer aqui, Ele já vai tá todo, 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 todo com os ossos quebrados, então é isso, vamos ver o que pode tá acontecendo ainda nessa mega história, E olha pessoal, beleza, então já que deu certo essa primeira parte, a gente vai ter que fazer o seguinte, Vamos resgatar aqui várias recompensas bem boas, e alguns dos nossos amigos vão ficar com sono, Isso aqui pessoal, é basicamente o que a gente precisa, porque o pessoal aqui precisa tá totalmente descansando, E dormindo, pra que o nosso querido Skibre Toilet já apareça com os ossos todos quebrados, pessoal, A gente precisa muito que isso aconteça, então vamos levar todos eles aqui, pra tirar um ótimo descanso, Cadê aqui a beca, vou colocar a beca aqui também, cadê o do outro lado, vamos ver, vamos ver, o Tomzinho tá ali, E ótimo pessoal, ótimo, então agora como o Tomzinho vai dormir também, todo mundo vai dormir, É pro Skibre Toilet aparecer aqui, todo quebrado, e olha só pessoal, ele tá bem aqui mesmo, Ai meu Deus, que coisa chata, eu tô morrendo de medo, mas pelo menos a gente conseguiu aqui deixar ele todo zoado, E o nosso objetivo aqui foi mega concluído, e pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever, E ativar o sininho, e tchau! E ativar o sininho, e tchau!